Fala aí, pessoal! Voltando então com a série aqui do Harvest Moon Back to Nature, galera! Então vamos continuar a nossa aventura, começando aqui o dia 25 do verão. Vamos fazer o dia 25 e o dia 26. Amanhã poderemos comprar mais um utensílio para a minha cozinha. Provavelmente eu acho que é a panela de pressão, que é mais conhecida como pote aqui no jogo. Não chegou nada ainda, então vamos lá. Eu já tinha saído aqui, acho que no último vídeo. Então... Ih, deu merda aqui, hein? Então tem bastante coisa para a gente colher hoje. Provavelmente hoje é um dia que eu não vou na mina. Provavelmente, tá, galera? Ok. 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 Só falta molhar esses aqui. Ok. 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 Dia 25 já, hein? E aí, Gotts? Firmeza, amigão? Você nem começou a trabalhar ainda? Como assim o trabalho fez bem? O que nós precisamos fazer hoje? Eu acho que nesse vídeo aqui, galera, a gente não vai fazer a mina, tá? Serão que está as duas aqui? Serão que está as duas ali, mano? Ah, não. Serão? Sabe aí, senhora vaca. Isso! Isso! Vai do lado dela ali. Bom, tudo certo. Sai! Beleza. Vamos lá. Chave capulpuri. Eu acho que a Anne, hoje, cara, eu vou dar, acho que uns quatro ovos só pra ela. Eu acho. Eu realmente decidi. E eu vou... Eu vou ficar capulpuri. O que houve? É a Karen? É a própria. A gente criou o nível de amizade. Você parece estar aflito. Qual o problema? Vida amorosa. A vida amorosa está foda. Não é com você, amiguinha. Você é só minha amiga. Beleza. Eu entrei aqui na mina aqui só pra resetar a tela. Vou me dar os presentes aqui pra púlpuri. Que está aqui. Ok. 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 E eu acho que não tem mais nenhum evento amoroso com a púlpuri, velho. Eu preciso ver o que ela gosta realmente pra eu começar a dar, levar os presentes pra ela. Opa! Opa! Mas ficou laranjinha já também. É nóis. Opa, mandaram mensagem pra mim aí. Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem mandou mensagem? Quem foi que mandou mensagem? Quem foi? Ah... Tá. Nada de importante. E aí, galinhada? Firmeza? Ó, elas dão 50. Vale 50 cada ovo, velho. Eu gasto 100. Eu ganho uns 500. É, compensa, cara. Não é, não é? Acho que não compensa vender essas coisas, né? Galinha, não, velho. Acho eu. Tá, vamos pensar. Vamos dar quatro ovos pra ela. Tá ótimo, né? Ok. Partiu. Preciso comprar alguma coisa hoje? Acho que não, né? Minha vaca já tá grávida. Poderia comprar uma ovelha. Tô com 13 mil. Eu acho que a casa custa 10 mil, galera. E eu acho que há uns 700 negócios de madeira, pelo que eu vi. É meio foda. Vai ser meio foda a gente conseguir. Vai demorar um pouquinho mais que... Que o normal. Ok. Nossa! Ficou vermelho, velho. Eu já posso pedir ela em casamento. Caracoles, malandro. Acho que hoje a gente não precisa comprar nada. Tá bem suave, acho que nessas coisas. Ok. 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 Eu vou melhorar esse machado, velho. Pra ele quebrar em uma porrada só. Uma das opções, mas cinco conto pra melhorar ele, cara. Cinco fucking conto pra melhorar o machado. Descansar um pouquinho, né? Até umas... meio e pouco. Acho que tá bom. Ok, 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 ok. O que faremos? O que faremos? Acho que vamos colher as coisas, né? Vem pra cá guardar essas flores. Caraca, né, velho? A Anne tá apaixonada, mano. Que merda. Ok, temos flor pra caramba lá já, né, velho? Tem que juntar aquelas flores só isso. Ok. Abacaxi é muito bom para vender. Provavelmente no próximo mês, galera, eu não vou ficar focado muito em... Em mina, mina não, viu? Eu acho que eu vou mais focar em plantar as coisas aqui. Não sei se no próximo mês tem alguma coisa da hora pra... Pra plantar. Que dê tanto dinheiro que nem o abacaxi. Mas a gente vai plantar bastante coisa e a gente vai ganhar bastante dinheiro. A gente já tá ganhando bastante dinheiro com as galinhas agora. E aí, Gotts? Ok. Nice, garoto. Vambora. Eu vou lá pegar as flores. Aí depois eu vou... Vou voltar e tentar dar uma limpada na minha fazenda que tá precisando, né? Tem que achar o cachorro também, né? Cuidado do cachorro, que eu não cuidei dele hoje. O cavalinho tá com cinco. O cachorro tá com quatro. Coração. Uma zaca, como é que tá? Uma tá com cinco. Outra com um. Aqui as galinhas estão quase todas no máximo. E estamos bem. No próximo dia que der abacaxi eu vou ficar lá na fazenda só pra ver o que o... O que o Zeke fala, velho. Que ele fica feliz quando tem bastante coisa. Ó, tô costando aqui, tá? Não é nariz não, tá, galera? Caramba. Ele fica feliz quando a gente tá vendendo bastante coisa, velho. Eu queria só ver o que ele vai falar. Nice. As florzinhas estão no bolso. Partiu. Amanhã eu preciso ir no... No restaurante fazer ligação. Pra pegar o outro utensílio. Espero que não custe tão caro quanto a faca. Porque, pelo amor de Deus, a faca... Uma faca 3G, 3.000G, velho. Sacanagem. Estamos com 200 já madeira. Se eu precisar de 700, eu preciso de 14 dias. Pra conseguir as 700, velho. Falta 500. São 10 dias. Lá pro dia 5, né? Tá aqui 10 dias. Isso. E se eu cortando madeira todos os dias, tá tudo certinho, velho. Como vai ter de jeito que eu não vou cortar, acontece. Realmente preciso analisar e melhorar meu machado, velho. Porque é uma machadada só daí. E aí, dog? Faltou brincar com você hoje. Ainda bem que você tá aqui. Já brinquei. É nóis. No outono, acho que tem mais chuva que o verão. O verão nosso foi bem de boa. A gente teve um furacão só. Eu já joguei isso aqui. Já peguei verão que eu pego 3, 4 furacão no mesmo ano, velho. No mesmo mês, na verdade, né? Aí fode um pouco a vida. Beleza. Tudo sendo limpo. Tem grama pra cá? Não. Ok. Ok. Tudo limpo. Partiu dormir. E já era o dia. No dia primeiro, eu preciso juntar uma grana também, cara. Aquele carinho de amarelo vai vender uma bola pro meu cachorro. Porque eu preciso treinar ele, jogar a bola pelo menos uma vez por dia pra ele. Ok. Sabadão. Provisão no tempo. Para amanhã. Sol novamente. E aqui vamos ver. A TV Shop. O produto de hoje, isto é a frigideira... Ah, é a frigideira primeiro. Não é a panela de impressão. 2.500. Bom, melhor que a faca. Porra, uma frigideira custa menos que uma vaca. Que uma vaca não. Que uma faca. Vamos ver que a vida na fazenda tá nos oferecendo. Fazendeira Fran. Sim, Jimmy. Os doentes da colheita estão me ajudando com a fazenda agora. É bom ouvir isso. Sim, mas eles não estão trabalhando duro, como pensei. Bem, é porque eles não estão acostumados com o trabalho na fazenda. Você deve ser paciente quando eles estiverem aprendendo tarefas novas. Isso quer dizer que eles trabalham mais rápido assim que se acostumarem? Sim, é claro. Mas quando eles te ajudarem, lembre-se de dar presentes em retribuição. Ok, entendi. Ok. Estamos com 100. Estamos com 100. Ok, vamos lá. A galinha já acordou. É nóis. Ó, hoje não tem nada pra colher, cara. De novo fiz isso, velho. Procede. Ok. Hoje, aproveitando que eu vou lá no restaurante, acho que já vou umas 3 horas da tarde. Pra conseguir... Achar o carinho de amarelo lá. Porque eu quero comprar a semente dele pro mês que vem. Só que eu não lembro pra qual mês, pra qual que é. E aí vai... Ele vai ter que me falar. E aí vai... Oh! Tá pronto o celeiro. Nem tinha percebido. Falta 16 dias. Nice. Caracoles, velho. Tá pronto o celeiro. Ok. As aquinhas estão alimentadas e cuidadas. Partiu. Acho que eu vou na mina hoje, galera. Já que não tem muita coisa pra vender. Eu vou aproveitar e vou na mina. E aí, Púlpuri? Ficou vermelho já? Ah, não. Ô, louco. Eu achei que ia ficar vermelho. Amanhã é domingo, né? Acho que eu não vou pegar flor hoje. No final da tarde. Ok. Ok. Vamos cortar as outras árvores ali embaixo. TAM 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 TAM. OK. Como no próximo mês Tem bastante coisa no chão pra pegar Eu acho que eu não vou Ir bem menos na mina, tá, galera? Bem menos mesmo Tentar fazer um lucro Tipo, só com as coisas que eu tenho na fazenda Plantação e as coisas que eu achar na rua, né? Ok Estamos uns 40 E já era Aproveitar e responder alguma coisa Responder algumas coisas aqui Mas não tem nada de importante pra responder Ah, parei de me mandar mensagem Não Vamos pra lá agora Meio dia tá suave Boa, garoto Eu vejo coisas boas hoje aqui Cara, eu achei que ia cair dentro do Do... Do cesto Eu ia ficar bem bravo Eu ia ficar bem bravo, velho Nice, garoto Continua assim Opa Aí sim Aí tá me ajudando, hein, jogo Aí vocês estão me ajudando Sai, pedra Sai, pedra Boa, jogo Continua assim Não, não mande pedra, não Continua em bonzinho Do jeito que vocês estavam Nice Ok Descemos mais um Caramba, velho Primeiro cavado Acho a pedra Sacanagem Mais uma escada Mais uma escada É nóis Vamos lá Beleza, enchemos um Eu nem vi quanto dinheiro eu tô, velho Depois da venda de ontem 22 fucking mil, velho Nossa Lembra o que eu falei pra vocês Sobre o... O abacaxi? Compensa Compensa, compensa muito Caramba, achei a escada pra caramba Hoje aqui, hein E no inverno eu só vou cavar na... Na caverna do... Do inverno, velho Que é naquele laguinho lá em cima Acho uns ouro mais interessantes Lá é mais caro também E no inverno eu só vou cavar na... Não! Ok Cara, eu tenho uma raiva quando aparece pedra e eu guardo, velho Ó, deu uma cansadinha Aí, é nóis, partiu Tá certo, né? Tem 30 aqui e mais 8 ali Já vai dar mais uns mirlão hoje Acho que hoje não vai dar tempo de eu ir buscar florzinha, né? Não precisa descansar muito, velho Porque até ele não cansou quase nada Já era Nossa, se eu achasse mais uma Powerberry já seriam 4, cara Não, acho que já estou com 4, né? Não, estou com 3 Mais uma seria 4 Powerberries Estaria bem paca, velho Ok 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 Como é que está de ração vocês, meus animais? Tem 22 só para galinha, preciso comprar Dá para mais 2 dias só, hein, velho A vaca acho que está suave ainda A vaca acho que está suave ainda A vaca acho que está suave ainda Tá, vamos pensar agora Quantos ovos eu vou dar... 4 de novo, né? 4 4 4 4 A vaca acho que não precisa mais de 4 ovos para a menina Ok Hoje mesmo é um dia que eu não vou cortar a árvore lá na frente. Então eu vou ter menos árvore hoje. Mas amanhã eu já vou lá. Eu tenho uma raiva quando eu dou a volta no negócio e não consigo pegar ele de primeira, velho? Ele dá tipo uma voltinha no negócio e não consegue... Isso, enroça na árvore pra demorar mais. E não consegue pegar, puta. Dá um trampo. Ok, ok, ok. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quase três horas da tarde já. Preciso passar aqui primeiro. Senão não vai dar tempo depois de eu passar aqui. Preciso falar com o Rick também, que é meu futuro cunhado. Putz, eu esqueci de dar... De fazer o... O esqueminha do ovo. Vamos dar um ovo pra ela, tá vendo? Ela fala... Uau, obrigado. O que você acha de mim, Gui? Todos dizem que eu sou imatura. O que você acha? Ah, olá, Gui. Você precisa de alguma coisa? Então, eu preciso comprar... É... Ração pra galinha. Eu tenho... 22. Se eu comprar 98... Vai dar certinho. Caramba, velho. Os caras não param de me mandar mensagem no WhatsApp. Ok. Sim, senhora. A galinha tá sossegada. Ainda tá pra... Bastante dias. É capaz. Deu dar uma passada no mercado hoje. Sim, já conheci. Ela já conversou comigo. Ela é meio pinganhada, só, amigão. Mas... Ela é gentil. Não deixa de ser gentil. Mas é pinganhada. Ela gosta de uma cerveja. Gosta de um vinho. Gosta de um uísque. Tudo putaria, só. Vamos passar ali no restaurante. E aí, senhor prefeito? Faz tanto tempo que eu não converso com o senhor. É, então. Na verdade, eu vou passar ali no restaurante. Espero que sim. Apesar de não ter soltado nenhum ainda no... Cara, eu precisava melhorar isso aqui, né? O meu... Minha inchada seria bom melhorar, né? E aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Chamados de telefone são 10 gramas. Vamos lá. Obrigado, tal. Nosso próximo item é uma frigideira por 2.500. Você gostaria de comprar? Sim. Obrigado pelo seu pedido. Você receberá sua compra em três dias. E aí? Ixi. Ah, desculpa. O que você disse? Ah, tá meio travadona, velho. Eu ainda não sei, cara. Esse cara é meio bravão, né? Foda-se. Hora de si, às 3 horas da tarde, malandro. Você tá louco? Bem-vindo, bem-vindo. Vamos ver e comprar alguma coisa? Eu tenho aqui sementes que o supermercado não tem. É isso que eu penso. Tá, então eu acho que é o pimentão que eu preciso. Sementes de pimentão verde são 150. Devem ser plantados no outono e você pode vender por 40 cada pimentão. Se eu não me engano, o pimentão, velho, ele dá bastante. Eu vou comprar... 4. 4 tá bom. Agora! Agora, cara! Eu acho que é esse aqui, ó. Vou ver duas dessas. Eu acho que eu comprei certo, velho. Boa, garoto! Beleza. Tudo certo por aqui. Vamos passar no mercado. É no mercado que eu ia passar? Comprar o quê? Eita! Aconteceu. Olá, como está a fazenda? Divertida. Ótimo. O que poderia ser melhor? Eu também gosto do meu trabalho na clínica. Tenho que agradecer a minha avó por isso. Nice. Ah! É um jogo, né, galera? Tem que ser divertido. Olha, o negocinho é um romantiquinho. Aquele bebê era tão bonitinho, não era? Ah, aquele que saiu hoje, você disse que todo bebê é bonitinho? Ah. Bem, sim, todos os bebês são bonitinhos. Eu realmente acho isso. Você será uma boa mãe? Disse eu tenho certeza. O quê? Eu vou manter esse emprego. Quem mais decidir a rede pode te ajudar como eu? Eu sou grato por isso, mas uma criança tem apenas uma mãe, certo? Sim, mas... O que eu ia comprar no mercado, velho? Ela é uma mulher interessante. Será que o doutor discorda que eu continue nesse emprego? Não, ele quer casar com você, ô animal. Tá. Mano. O que eu ia comprar mesmo no mercado? Dá pra me comprar apenas um. E aí, Gotts? Firmeza. E aí, como você está? Sempre que você estiver com um problema ou algo do tipo, venha conversar comigo. Ok. Eu só não lembro o que eu vim fazer aqui. Mas eu vim. Que saco. Que merda. Desculpem. Andar passado aqui nas coisas. Conversar com o pessoal, com o povo. Já conversei com o prefeito mesmo. Conversar com a vovó aqui. Faz tempo quando eu converso com ela. E aí, dona vovó? Ó, você está todo suado. O interior da casa é fresco, porque o sol está bloqueado. Se você está suando muito, é uma boa ideia tomar um banho. Do contrário, você pode pegar um resfriado. De boa, senhora. Direto eu caio lá na... Naquele bagulho lá. Esqueci o nome daquele bagulho, mano. A fonte lá do... Dos remédios lá. Olá. Esse vilarejo parece uma terra de um conto de fadas. De fadas é foda, né? De fadas. E você? Você vai casar com a menina ali? Não é muito interessante. Ah, achou alguma coisa para fazer, né? A Mari sempre recomenda bons livros para mim. Tá. Deixa esses dois de boa. Cara, eu acho, eu acho realmente que eu vou casar com a Pupri. Porque o Kai é o único que... Ele aparece de vez em quando aqui só. Então ele vai continuar aparecendo aqui. O resto, tudo vai ter que ir embora. Então a Pupri vai ser a minha escolha de casamento. Assim eu espero que dê tudo certo. Chegamos cedo. 4 horas da tarde ainda. Eu acho que dá para nós buscarmos uma florzinha lá. Não dá não? Não acho que dá tempo. A gente vai chegar umas 6 horas da tarde aqui. Eu já aproveito e corto aquelas duas madeirinhas lá que faltou para hoje. E assim eu termino o vídeo de hoje, galera. E assim eu vou terminando o vídeo de hoje. Eu ia pegar o negócio aqui, mas não deu certo. Vamos cortar essa madeira fixa aqui. É nóis. Eu acho que a Pupri vai estar na igreja. Eu não sei se eu vou conseguir ver ela amanhã, não. A não ser que eu vá para a igreja amanhã. Não! 6 horas da tarde já. Ok, nice. Eu acho que eu já cuidei do cachorro e do cavalo. Mas eu vou ter certeza. Pelo que eu vi, parece que eles gostam quando você subia para eles. Pelo menos uma vez e eles respondem. O nível de defeição com eles aumenta. Então, por que não fazer isso, né? Respondeu. Olha lá. Respondeu. Isso. Então, parece, parece-me que quando você subia para eles, pelo menos para o cachorro, e ele te responde. O nível de defeição dele cresce. Então, eu tenho que subir para ele todo dia. De boa. Graminha tudo cortada. Grama não, mato, né? Eu lembrei que eu ia fazer no mercado. Eu sou muito burro, cara. Eu sou muito burro. Eu ia comprar grama no mercado para implantar. Acontece, né, velho? Acontece. Aqui vocês estão cuidados, né? Partiu. Bom, galera. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like aí. Se vocês adoraram, favorite o vídeo. E se é a primeira vez que vocês estão vendo o canal, se inscrevam nele. Que assim vocês vão ajudar demais, demais, a divulgação do vídeo e do canal. A gente comprou mais um utensílio para a minha cozinha. Na terça-feira vai chegar. Estamos muito bem com a fazenda. Domingão, dia 27. Estamos com três negócios. O cavalo já está com seis. Coração, o cachorro já está com cinco. Muito bom isso. Estamos com bastante ração para galinha. Muito bom. Duas acas. Dez galinhas. 365. Eu precisava melhorar meu martelo, velho, velho. Pelo menos para quebrar aquelas pedras. Amanhã vai ter chuva. Vamos ver o que vai falar aqui. Quando eu quiser salvar o jogo, é só abrir o diário e escrever no diário. Certo? Sim. Tem algo errado? Quando eu salvo, vai para o dia seguinte. Tem algum jeito de salvar sem dormir? Infelizmente não. Mas se você quiser dormir sem salvar, você pode dormir sem escrever no diário. Sem chance. Ok. Eu enchi meu... Não. Não enchi, velho. Isso é um problema. Isso é um problema. We have a problem, malandros. Bom, galera. Mas é isso, então. Espero que vocês tenham gostado. Fica um grande abracinho. Até mais. Fui.